E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a formatação do Redmi Note 13 5G, certo gente? Eu vou mostrar, eu vou falar aqui três etapas para você formatar o seu aparelho. As duas primeiras é opcional, a última ela é obrigatória. Primeira delas, depois que você fez o backup dos seus contatos, das suas fotos, vídeos e músicas, tanto para cartão quanto nas nuvens, eu sugiro que você retire, se você vender, principalmente se você vender o aparelho, você retire seus cartões, você atira os cartões, aí você coloca de novo aqui a gavetinha. Feito aí todos os backups, lembrando do backup também do WhatsApp, das suas conversas também. Faça o backup do WhatsApp que é importante, que eu sei que muita gente gosta das informações. Feito isso, segunda etapa é as contas do aparelho. Eu, geralmente, eu retiro as contas, não necessariamente precisa. É um procedimento padrão meu, mas não é obrigatório isso, tá gente? Eu venho aqui em contas e sincronização, certo? Adicionar contas, eu retiro todas as contas do aparelho. Ah, mas vai formatar, já não vai tirar as contas? Sim, mas eu gosto de tirar antes as contas do aparelho. Feito isso, essa segunda etapa também é uma etapa opcional. Agora a gente vai na terceira e última etapa, que é a obrigatória, que é a formatação do aparelho. A gente vem aqui em configurações adicionais, a gente vem aqui em sobre o telefone, desce e redefinir dados. Aqui em redefinir dados ele fala apagar os seguintes itens, contatos, vídeos, apps, contas, backups, dados do cartão SD. Olha só, por isso que é importante tirar o cartão SD. Outros itens nesse dispositivo. Apagar todos os dados? Sim. Fazer o backup dos itens primeiro? Não, eu quero mandar redefinir. Ele vai falar aqui, ó, redefinir dados, apagar todos os dados do meu dispositivo, incluindo fotos, músicas, anotações, tudo mais. Então, antes de qualquer coisa, se você precisa fazer o backup, você cancela. Senão você pode avançar, ele vai te dar uma segunda mensagem, né, falando se realmente isso que você quer. Certifique-se de que você tenha backup de todos os seus itens importantes em seu computador ou no seu cartão de memória, nas nuvens e tudo mais. Tudo isso, gente, se você já está aqui na última etapa, você dá um OK, ele vai fazer agora a formatação no aparelho. Ele vai retirar o Android que está aqui e vai restaurar o Android que está na memória de armazenamento do aparelho. Se você fez qualquer atualização do dispositivo, ele vai voltar na última atualização que você fez. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa baixar mais nada, você só vai precisar baixar novamente os aplicativos que você baixou anteriormente, certo? Ou até mesmo que o aparelho baixou também, ele vai baixar novamente os aplicativos. Ah, mas em que momento que eu devo fazer essa formatação? Se você clicou num link malicioso, aquele link que está querendo roubar o seu Pix, né, toda vez que você vai fazer um Pix, está mandando para uma outra pessoa. Seria interessante você fazer a formatação do aparelho. Se você for vender o aparelho também, é interessante você fazer a formatação do aparelho, para que o novo dono não tenha acesso às suas informações, certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostou o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho